E aí família, tudo verde com vocês, uma ótima noite aí pra vocês. Passei o dia ausente, tive que resolver alguns probleminhas, mas sempre ligada nas informações do Palmeiras. Estou aqui, né, mais de 9 horas aí da noite pra atualizar vocês que não ficaram sabendo de nada o dia todo aí sobre o Verdão. Então tem novidades, quero trazer pra vocês. Queria apenas pedir aí o apoio, deixando o like, é muito importante o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também. Gente, é muito importante essas etapas. Se você quiser se tornar membro do canal também, se torne membro do canal aqui embaixo, tem o link tudo certinho. Belezinha? Vamos lá então pras informações do Palmeiras? Vamos lá. Primeira, pra quem não tá sabendo ainda sobre datas, horários e aonde vai passar as oitavas de final, né, na qual o Palmeiras enfrenta o time da Universidade Católica. O jogo vai ser no dia 14 e depois no dia 21, ida e volta, né, 14 e 21, às 7 e 15 da noite. A parte ruim disso daí é que o jogo vai ser transmitido apenas pela Comembol TV, né, então pra quem não paga, pra quem não tem, provavelmente vai ter que pegar um radinho aí e acompanhar pelo radinho. Eu tenho um gatinho aqui, então vai ser desse jeito mesmo, né, aqui eu tenho a Comembol TV. Mas pra quem não tem, infelizmente vai ter que dar um jeitinho aí. Eu até achei que a Globo... Desculpa, a Globo. Que Globo? A Globo nem transmite mais nada de Libertadores. Eu até achei que a... Iria passar no SBT, né, a voz do Theo José, que dá muita sorte pro Verdão, mas isso não vai acontecer. Então eu já queria deixar esse aviso, essa informação aqui pra vocês, né, assim vocês já podem ir se programando aí. Fiquei sabendo que pra quem tem TV por assinatura pode pedir o canal da Comembol à parte, mas parece que não é muito barato. Enfim, se você achar que compensa, já deixa agendado aí, né, porque no dia 14 e no dia 21 de julho tem Verdão na Libertadores. E ainda sobre a Libertadores, né, sobre o clube que vai enfrentar o Palmeiras, né, que é o... Acabei de citar aqui, Universidade Católica. Gente, eles vão jogar... O último jogo deles, sábado agora, como vai começar a Copa América, eles vão parar e eles voltam apenas a jogar no jogo contra o Palmeiras, né. Então eles jogam sábado e vão ficar 39 dias de boa, né, vão ter essa parada aí. Eu acho que tem um lado bom disso e tem um lado ruim. O lado bom disso pra eles é que eles vão ter jogadores descansados, jogadores... Tempo aí dos jogadores se recuperarem de lesão, né, jogadores que eles perderam, enfim. O lado ruim disso daí é que eles vão entrar sem ritmo de jogo, né, o que favorece o Palmeiras que vai vir de uma maratona, porque até onde eu sei o Campeonato Brasileiro não vai parar, Copa do Brasil, se o Palmeiras avançar também vai ser um calendário bem apertado. Então eu quero saber a sua opinião. Você acha que nisso o Palmeiras leva vantagem ou não? Eu não acho, tá? Sinceramente eu não acho que é vantagem, mas eu deixei bem claro isso pra vocês e eu vi, inclusive, a torcida da Universidade Católica com medo, né, do Palmeiras, porque nós somos o atual campeão da Libertadores. Até vi um torcedor deles com uma piadinha assim, ah, foi muito bom a gente disputar a Libertadores só pra fazer amigos, com medo do Palmeiras. É isso, né, o Palmeiras é o atual, então realmente tem que respeitar, mas não podemos desmerecer adversário porque Libertadores não tem time bobo, né, se ele se classificou, se ele chegou na oitava é porque teve competência, então o Palmeiras precisa manter os pés no chão com humildade pra vencer esse jogo, beleza? Vamos lá então pra última informação aqui do canal, que é sobre o Dudu, né, novidade sobre o Dudu, eu sei que tá todo mundo querendo saber se é a volta do Dudu, né, oficial, mas ainda não. É, o que ele postou hoje no Instagram, inclusive ele postou um videozinho treinando, né, fazendo o treinamento ali de casa mesmo, mas com o Thiago, que é o preparador físico do Palmeiras, acompanhando por um tabletzinho. O que me deixa feliz é saber que o Dudu tá se cuidando, né, porque ele poderia muito bem, tá de boa, só curtindo, enfim, ele tá se cuidando. E, até sobre o Dudu, vocês me perguntaram muito na live, Cássia, o Dudu pode jogar nas oitavas? Não, gente, o Dudu não pode. O Dudu volta a ser jogador do Palmeiras dia 1º de julho, mas o Dudu só pode ser inscrito dia 1º de agosto quando abre a janela de transferência novamente, entendeu? Antes disso, ele não pode, a não ser que a FIFA libere. E aí que entra a diretoria do Palmeiras. Olha, eu acho justo, né, já que Anderson Barros, Gagliotti, já que eles não fizeram contratações, não. Estão esperando, né, o Dudu pra ajudar ali o Palmeiras, né, ser uma opção pro Abel. Então, eu acho que eles poderiam se esforçar um pouquinho aí nos bastidores pra ver se consegue esse adiantamento aí do Dudu pra voltar a ser jogador do Palmeiras. Quem sabe até mesmo pras oitavas. Mas, até então, o Dudu só pode jogar, né, pelo Palmeiras na Libertadores se o Palmeiras avançar pras quartas. Dessa forma que está, é só se avançar. Mas, se a diretoria do Palmeiras, né, quiser se mexer um pouquinho, trabalhar nos bastidores, quem sabe. O problema é que a gente sabe como funciona. Mas, deixe sua opinião. Muito bom saber que o Dudu está se cuidando e que esses meses passem logo aí, né, pro Dudu voltar a jogar com a camisa do Verdão. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, família. Um beijo, um abraço pra vocês. Volta amanhã com mais informações do Palmeiras. Até mais. E avante, palestra.